Dia a dia no trecho, caçamba carregada de areia, é um constellation bonito, e o motorista é ele aqui, o Rafael. Rafael me disse aqui que estava até um mês atrás no tiro longo, agora no tiro curto. Rafael, qual a diferença aí para você? Qual que você está gostando? Está gostando do tiro curto? Estou sim, porque no tiro curto, no caçamba, a gente não precisa pôr mão em carga, nada, é só chegar e descarregar e todo dia estar em casa. Então para mim é muito lucrativo isso aí, todo dia estar em casa, descansa mais, não precisa pôr mão em nada, e no carroceria você precisava pôr mão na carga, então fica muito cansativo, entendeu? Você fazia que trecho na carga seca? Ah, eu fazia São Paulo, fazia Sorocaba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, entendeu? Aí agora aqui eu só estou fazendo a região por aqui mesmo, São Paulo mesmo. Quantas dias você faz aqui na caçamba? Depende, tem dia que é três, tem dia que é quatro, duas, varia do dia, né? E é tranquilo? Tranquilo, só chegar e vascular e ir embora para casa. Não tem muito trabalho? Não tem muito trabalho. Nem encheção? Nem encheção de saco, só chegou e descarregou, assinou a nota e vamos embora. Quer outra vida? Nada, está de boa por enquanto. Perto de casa? Perto de casa, todo dia com a esposa, com as filhas. Todo dia de boa em casa. É isso aí. É isso aí. Dia a dia no trecho, tiro curto tem suas vantagens. Enquanto ele vai, vai descarregar agora, né? Isso. Enquanto ele vai descarregar e depois vai preparar para outra viagem, a gente também vai pegar a estrada. Valeu, Rafael. Valeu, obrigado.